E aí? Aqui é o Cavaleiro Solitário e nós estamos voltando aqui no nosso modo de exemplo pra patinar Hollow Knight. Começando aqui, já largando aquele oi. Estamos aqui na Vila do Louva-Deus. E aqui os materiais que a gente tá com os amuletos. E perseguindo agora, vamos ver o que a gente tem. No último episódio a gente enfrentou os Lordes Louva-Deus aqui na Vila. Lá embaixo. E foi isso. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui agora. Ok. Ali tem um baú aqui em cima. Vamos ver o que a gente tem aqui nesse baú. É um grande... Tesouro! Tesouro não, Dona Florinda. Nós temos um amuleto aqui. A marca do orgulho. Depois vamos testar ele pra ver o que ele faz. Ok. Jóia. E... Estou bem curioso pra ver se a amuleta tá bonitinho. Deixa eu ver aqui o que ele vai fazer com a gente. Se ele der pra usar. Aumenta consideravelmente o alcance do ferrão do portador. Ok. Ele consegue atingir mais longe um ferrãozinho. Peraí, ó. Au! Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui por cima. Certo? Certo. Aqui nós temos outro... Tesouro! 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 Calma aí, Dona Florinda. Nós temos aqui um selo de Hallow Nests. Ok. Vai sendo aqui... Acho que esse selo deve servir pra alguma coisa. Opa! Aqui sim, hein? Tesouro! Exatamente isso, Dona Florinda. Grande tesouro eu achei aqui agora. Muito bem. Se eu tiver essa quantidade de inscritos no meu canal pra essa quantidade de tesouro, tá ótimo. Vamos lá se inscrever aí, gente. Valeu? Seguindo aqui na vilinha do... 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 Não! Pera aí, a vila era do Louva Deus não é a vila do Chaves não. Calma. та... Segue aqui... Opa, tô mal, não tô no meu estagnão. Pronto, agora sim. Pra quem não sabe, o modo Berserker consiste em jogar esse jogo muito difícil com apenas uma vida, tá? E usar o amuleto fora dos caídos pra gente ficar sempre mais forte. O amuleto só ativa quando você tá com uma máscara de grupo. Então, por isso que eu batizei esse modo de Berserker. Ok, continuando aqui ó, vamos passar por onde a gente não foi ainda. Subindo, joia. Cuidado com esse bichinho que salta essa gosminha aqui nesse pote. Vamos lá. Subindo aqui, subindo, então. Deixa eu dar uma olhadinha que tem por aqui por cima. Vem... Ai, que burro! Dá zero pra ele! Passando de novo pela vida aqui novamente. Pronto, chegamos nos ermos fúngicos. Vamos subir aqui. Rapidinho, desce. Dando uma adiantada pra... O vídeo ficar mais dinâmico. Pode me atender aqui. Passando por cima. Então tá aqui. E... Já estamos passando aqui pela plaquinha da cidade. Esse bicho, parece um bicho que me detonou na última vez. Não sei por onde eu vou agora. Arroca pra lá. Vamos subir. Vamos ver o que tem adiante. PEREIGO! Não, Seu Madruga. Tem essa plaquinha aqui. Deixa eu ver o que ela tá escrito. Aqui termina o caminho do peregrino. O coração do avarejo está diante de você. Prossiga e compartilhe sua glória. Chegamos no ponto onde eu tinha perdido aqui. Pra continuar, eu vou tá ativando o modo de exec. Porque eu tenho que matar esse bicho aqui. Ok. Então aqui é só andar com bastante cuidado. Que nada de mais acontece. Aqui ó. Tá vendo esses espinhos aqui ó. Ó. É só fazer isso aqui e... PRE-RI-GO! É Seu Madruga, você tá avançado. Deixa eu ver o que tem aqui por aqui por cima que eu não vi. Ó lá tem um... TESOURO! Parece que é só tomar farina que tá sentindo meu vídeo. Toda vez que eu vou pegar muito ela fica lá ó. TESOURO! Tá bem? Seguindo aquele... Um... 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 Isso. Passando de novo na plaquinha. Vamos lá recuperar uma... Nossa sombra. Que é muito simples. É só... É só olhar pra cima. Olha a bola. Ai que burro! Dá zero pra ele! Tive que prestar mais atenção. Foi... Tentar pra cima pra... Pra bater por cima. Eu não consegui. Ele acabou lendo a parte. Um... 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 Aqui é muito simples passar, é só ter cuidado com o mande, ver se mais uma vez aqui, ó. Esse espinho aqui, tá vendo? É só fazer isso aqui, com cautela. NOOOOOOO! Voltando aqui de novo, pra cima do palco, a minha sombra aí. Vamos ver se... Boa garoa! Acabei fazendo um dos três espinhos, quando a gente ataca ao mesmo tempo que o inimigo, a gente acaba defendendo igual. Essa agora eu não tenho volta, já... NOOO! Então aqui é só voltar aí... Então quando tu morre, tu é... E aí E aí E aí E aí Meu já perdi tanto que eu tô perdendo as minhas falas deixou repensar aqui continuar aqui Olha que burra sombra E aí E aí E aí E aí Passar de novo por esse caminho espinhoso Nem acho nem sei se eu vou conseguir passar mais em Aqui Ah Boa Isso Tô quase Deixa eu ver o que tem aqui em cima Não tem Um tesouro Mais espinho Ai 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 Espinho E aí Ponto Ah Agora se eu morrer eu posso poder cortar esse caminho aí Vamos ver se eu passo aqui Hum Ai Espinho uma na ponta Cuidado Pronto Passei Passei Joga Beleza Fica mais tranquilo Bom o vídeo já tá ficando um pouquinho longo É Na próxima cadeira eu paro Nessa estátua aqui Esse brasão da cidade a gente pegou quando derrotou um falso cavaleiro Então Se eu botar nessa estátua aqui Nesse Nesse cavaleiro aqui Ela abre a passagem aqui da cidade Isso Exatamente isso Agora dá pra prosseguir adiante Trim desceu aqui Ah Fiquei trancado E agora? Me tranquilo aqui dentro Me tranquilo aqui dentro Deixa eu ver se dá pra voltar por aqui por cima Hum Espinho não Esquece Deixa eu tentar aqui por baixo novamente É O jeito seria de hit Isso Um boneco explosivo ali Puxa Aqui eu tenho que dar dois hits nesses nesses bichos Então Os bichos daqui são mais fortes Vou tomar cuidado Ó Vem Não Não Perdi de novo Ó Olha só O checkpoint Tá na cidade Logo depois que desceu a porta Deixa eu dar um alô aqui pro bichinho Isso Outro aqui Pronto Eu to no modo desert É só seguir Dois hits nesse Recuperar a sombra Esse boneco aí complicado Cuidado E vem atrás de mim Que coisa Dois hits Lá na cruzilhada esquecida Até mais um Aí ele fica cantando De longe Já da pra ver esse Esse bicho cantando Olha Já libera uns moedinhas pra mim Olha Isso Por cima por baixo A doken nele Pronto Eu acho que Já to chegando próximo da cadeira Deixa eu ver o que ta escrito aqui Os grandes portões foram fechados Nada deve entrar Certo Então é isso pessoal A gente tá aproximando aqui da cadeirinha Vamos finalizar o vídeo Fique aí com uma conversa aí com o que réu Falou e até a próxima Não se esqueça de inscrever E deixar aquele like no canal Obrigado Kiko Tesouro Carinho Rei Coração Loteria